Música Renato, o título da sua tese é O editor e seus labirintos, reflexos da crise de paradigmas do jornal impresso. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Renato? Rodrigo, a gente fala muito da crise dos jornais impressos hoje em dia em termos econômicos, do modelo de negócio, da publicidade dos jornais impressos que está em declínio, essa verba estaria migrando para a internet, para outros formatos, para celulares, mobile. Se fala muito disso, mas eu acho que se fala pouco, pelo levantamento bibliográfico que eu fiz, se fala pouco de uma outra crise que me interessava mais estudar, que é uma crise de paradigmas, é uma crise de missão, de posição no mundo e na sociedade. Então, me interessava discutir nessa tese qual é o papel do jornal impresso hoje em dia, nas sociedades contemporâneas e de que maneira a internet modificou esse papel. Então, eu abordo um pouco da questão econômica também, dessa dificuldade de financiamento dos jornais impressos, mas eu concentrei o meu foco nessa questão. Mudou o papel do jornal impresso na sociedade e o papel do jornalista. Então, essa era a minha preocupação principal. Então, quando a gente fala dessa crise dos jornais, como você disse, a primeira coisa que vem à mente é a questão econômica. Exato. Mas, então, essa crise, enfim, essa mudança de paradigma que atinge a redação não está totalmente vinculada à questão econômica. O jornalista não precisa mudar sua maneira de trabalhar, sua maneira de cobrir os eventos para que o jornal continue vendendo bem, continue sendo relevante economicamente. Também é um modelo necessário pela questão de informar bem e ser relevante para o leitor, para a sociedade, é isso? Essa questão da relevância do jornalista na sociedade é um dos principais focos do estudo. Porque a tese é feita com base nas leituras, no levantamento bibliográfico, mas também uma parte muito importante é composta por entrevistas. Eu entrevistei 11 editores de veículos aqui de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Jornal Metro e do Jornal Destaque. Peguei dois gratuitos e dois pagos tradicionais. Foi importante entrevistá-los para discutir justamente isso, Rodrigo. A relevância do jornalista na sociedade hoje é maior ou é menor com o advento da internet? A resposta não é fácil para essa questão. Por um lado, seria muito... argumentos muito defensáveis, muito sólidos, que dizem que a importância do jornalista tende a diminuir. Por quê? Porque a sociedade, as pessoas, estariam agora habilitadas com a internet, redes sociais, a entrar em contato diretamente com as fontes. Então, por que eu preciso de um jornalista para entrevistar a Marina Silva, se eu posso seguir o perfil de Marina Silva no Facebook? e quem sabe falar diretamente com ela, quem sabe ela me responde. Para que um jornalista? Para que intermediários? É uma posição defensável que eu desenvolvo um pouco na tese. Por outro lado, tem uma outra posição que eu acho que é sólida, que diz que com a multiplicação dos canais de informação, a multiplicação das mídias, eu chamo de cacofonia de mídias, né? A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por celular, rádio, TV aberta, TV paga, jornais, revistas, folders, flyers, mural, tudo isso pode ser considerado mídia. Com a gente sendo bombardeado o tempo inteiro, como é que a gente consegue fazer o filtro disso, né? Separar o joio do trigo, separar a informação que tem credibilidade, que foi checada, que foi apurada, a informação que foi tratada, né? Da informação que é uma informação simplesmente ruim, falsa, manipulatória. Isso é muito difícil. Então, ao mesmo tempo em que parece que os jornalistas perderam relevância, por quê? A gente está sendo bombardeado por notícias diretamente das fontes, os partidos políticos, igrejas, empresas, sindicatos, etc. Ao mesmo tempo que isso ocorre, ocorre também que a gente é tão bombardeado que precisamos de uma espécie de uma boia, de um salva-vidas, de um farol, que diga, olha, tudo isso que você está vendo é importante, mas não deixe de acompanhar isso, isso e isso, porque essas questões são fundamentais de serem discutidas hoje. O jornalista é no papel como de um curador. Um curador, exatamente. Um ponto importante aí dessa pesquisa foi justamente chegar a essa aproximação. Entender o jornalista não mais como um zelador, tem uma teoria muito famosa no campo do jornalismo, que é dos anos 50, que diz que os jornalistas são zeladores, são gatekeepers. Ou seja, o jornalista é aquele cara que diz o que é notícia e o que não é notícia. Ele seria um zelador porque ele barra a entrada no edifício de uns e libera de outros. Então, ele barraria a entrada de algumas notícias e liberaria de outras. Essa ideia do jornalista como zelador está desmoronando, faz água por todos os lados no cenário atual. Em vez disso, a tese propõe, com base nas entrevistas, inclusive, a noção do jornalista como um curador. Então, o jornalista como um organizador de conteúdos e não como aquele cara que define o que é notícia e o que não é notícia. Eu acho que esse poder, nós, jornalistas, perdemos. Perdemos o poder de dizer o que é notícia, mas ganhamos a responsabilidade de organizar as notícias no meio de um fluxo incessante de informação, Rodrigo. O editor executivo da Folha de São Paulo, o Sérgio Dávila, ele dá uma metáfora muito interessante para falar sobre isso. Ele diz assim, eu imagino que hoje o jornalista é uma espécie de curador de exposição do Picasso no MoMA. Então, vamos supor que o MoMA, Museu de Nova Iorque, Arte Moderna, tem lá 3 mil quadros, gravuras de Picasso para expor. Só que o espaço que ele tem comporta 100 quadros. Então, o curador não vai dizer, olha, isso não é um Picasso, isso não é arte. Ele não pode dizer isso. O que ele tem que fazer é organizar, conseguir criar uma lógica interna, um sentido, uma coesão em meio àqueles 100 quadros que ele selecionou. Sem esquecer, sem ignorar e sem fingir que outros 2.900 quadros ficaram de fora e que são Picasso e que são arte. Então, a ideia do jornalista como curador é mais ou menos essa. Eu sei que tudo o que está acontecendo nas redes sociais é notícia, eu sei que você está recebendo aí 10 mil notícias por dia, mas olha, eu vou escolher 50, vou organizar, vou aprofundar, vou contextualizar e vou apresentar para você de uma maneira mais sofisticada, mais aprofundada. Eu vou, o jornalista aponta a relevância das notícias, ele faz esse trabalho de curador e quando ele traz para essa seleção, ao contrário do que aconteceria em uma mídia social, como você disse, eu estou seguindo um político, por exemplo, eu não deixo que essa notícia esteja isolada ali, eu tento trazer, essa notícia para um contexto, o papel do jornalista é esse, trazer para junto dessa notícia outras notícias que vão compor um panorama mais amplo, é isso? É, exatamente. Eu até me pergunto, a notícia sem contexto, a notícia descontextualizada, eu simplesmente contar para você, olha, caiu um avião, qual é o significado dessa notícia e quanto que ela contribui para a sua formação e quanto que ela contribui para a sua desinformação ou para a sua angústia, então hoje eu acredito que sempre foi fundamental contextualizar as notícias, mas hoje, à medida que o fluxo cresce, ele se intensifica, ainda mais importante. Eu costumo dizer até para os meus alunos, Rodrigo, que eu acredito que o papel do jornalismo e do jornalista na sociedade seria informar informar num primeiro nível, contar o que está acontecendo. Num segundo nível, formar. Então, você pega aquela informação, reflete sobre ela e aquilo contribui para a sua formação. Você forma uma opinião, você toma decisões a partir disso. e num terceiro nível, transformar, que seria a ação. Então, informação, reflexão e ação. Os que dizem que o jornalista perde muita importância no cenário atual, que nós não precisamos jornalistas, porque podemos nos conectar diretamente à informação, a minha crítica é essa. Talvez eles estejam esquecendo que a informação é só o primeiro degrau para que nós nos tornemos uma sociedade mais bem informada, capaz de decisões melhores. Então, eu acho que o jornalista tem que agir nesse ponto. Pegar a informação, promover a reflexão a partir dela e esperar que essa reflexão resulte em alguma coisa, em alguma transformação para melhor. Renato, é por conta desse papel um pouco de curador que você joga a luz sobre o papel do editor, em vez de trazer para o título da sua tese, por exemplo, o repórter, você fala do editor. Eu queria que você falasse um pouco disso, enfim, do papel, até porque você faz uma reflexão na tese, logo no começo, que é no capítulo Paradigma do Repórter e Ascensão do Editor. Como isso se dá? Isso está ligado também, Rodrigo, a esse cenário que eu estou contando para você. À medida que cresce o volume de informação, aumenta a necessidade de curadores. Esse papel de curadoria, tradicionalmente, ele coube ao editor. O editor é o profissional que seleciona, que faz escolhas. Olha, isso aqui, a gente vai fazer um grande investimento nessa história, vamos fazer um investimento menor nessa, essa daqui não é prioridade. Ele faz escolhas. E fazer escolhas é muito difícil. por isso que a função do editor é tão angustiante. Aliás, angústia é uma palavra que aparece muito no discurso deles. É muito angustiante, muito difícil fazer escolhas e é esse o papel do editor. Por que eu me centrei na figura do editor? É uma questão de bibliografia mesmo. Pouquíssimos estudos no Brasil abordam a figura do editor. Você vai em banco de dados da Capes, da USP, PUC, das grandes universidades. Pouquíssimos estudos, você conta de fato nos dedos das mãos, abordam essa figura. A figura que sempre foi sinônimo de jornalismo foi a figura do repórter. Então, sobre a figura do repórter, você tem uma infinidade de estudos. É uma figura fascinante. O repórter, quando eu falo em jornalista, eu imagino que o telespectador, que a maioria das pessoas, pense imediatamente em repórter. Jornalista, você não associa com a figura do editor, que é o cara que está dentro da redação fazendo um trabalho estritamente intelectual, tomando decisões. Você imagina o cara que está na rua, entrevistando, sujando os pés de barro, como a gente costuma dizer. Você imagina o repórter. Eu quis deslocar um pouco esse eixo para o editor pelo fato dele ser pouco estudado e pelo fato de, na minha opinião, e eu acho que isso tem sustentação na tese, essa figura ter ganhado relevância nos jornais nos últimos anos. A figura que decide, que separa o joio do trigo, que faz essa filtragem. Eu acho que essa figura ganhou relevância, porque à medida que você tem muita informação, você precisa ter alguém muito qualificado para escolher os pesos e as medidas que vão ser dados às notícias. isso leva a uma reflexão, Renato, também do papel do jornalista, utilizando como um contraponto, como um anteparo ali, a posição de um intelectual ou de um pesquisador. Você faz essa reflexão na tese que é do jornalista por um momento ser muito associado a alguém que, ao contrário do cientista ou do intelectual, o jornalista não é aquele que para para refletir, mas é aquele que vai para a ação. Isso é verdade? Mesmo em outros momentos o jornalista realmente tinha um lado mais de ação do que de reflexão, isso se altera de alguma maneira hoje com o editor ganhando ainda mais relevância dentro dessa nova realidade do jornalismo? Olha, tem alguns antropólogos até que fizeram etnografia em redações que falam sobre isso, falam sobre o fato do jornalista ser associado à ação. ser entendido como um profissional do fazer, um profissional de ação e não um profissional de reflexão. Em paralelo, eu como pesquisador e professor além de jornalista também percebi e percebo muito preconceito na academia em relação a jornalistas, aos egressos das faculdades de jornalismo entendendo que eles não estão habilitados, não têm um instrumental para reflexão como os sociólogos, os historiadores, antropólogos têm o seu instrumental. Bom, tanto eu respaldado pela minha orientadora que é a Cremilda Medina que considero uma grande intelectual acima de tudo além de pesquisadora da comunicação, nós discordamos dessa posição. Rodrigo, eu coloco o jornalista sim como intelectual nessa tese no mesmo patamar do historiador, do sociólogo, do antropólogo, do cara que pensa o Brasil ou pensa o mundo com uma diferença. O jornalista sente uma opressão do tempo que é superior à de muitas outras áreas e categorias. Então, o jornalista é uma espécie de rascunhador da história. Ele não tem tempo de consolidar os dados, mas ele faz uma primeira leitura. Essa leitura é pressionada pelo tempo, mas não necessariamente ela é apressada. Nós temos no Brasil mesmo inúmeros exemplos de grandes jornalistas que fizeram contribuições sólidas para o entendimento desse país. Então, eu acredito que não é o intelectual de segunda linha, mas é o intelectual que vive sobre essa opressão. Isso faz parte do trabalho dele. E ele aprende a lidar com isso da maneira possível. Ou seja, essa ação não está desprovida de uma reflexão. Não está. Ainda que ela se tenha em outro contexto numa outra realidade de tempo. Entre os bons jornalistas, ao menos, Rodrigo, a gente pode apontar aqui inúmeros exemplos de matérias que saíram com erros, que foram grosseiras, que são mal escritas, que geraram, enfim, todo tipo de problema. mas a gente não pode entender que essas matérias com problemas, elas resumem o que é o jornalista e o que é o jornalismo. Isso seria totalmente equivocado. Até porque o mundo acadêmico também traz trabalhos com problemas. Tem estudos aí na filosofia, em letras, em linguística. O meu mestrado é em linguística, por exemplo. Você tem estudos em todas as áreas, não só de humanas, como de outros campos exatas e biológicos, com erros também. Eu acho que você não pode tomar parte pelo todo. Agora, você tem inúmeros exemplos de jornalistas que estão dando um aporte sólido ao entendimento do país. Posso citar, assim, de cabeça, o Jânio de Freitas na Folha de São Paulo, que para mim é uma leitura imperdível, o Hélio Gaspari também. Inúmeros jornalistas que você tem, o Zanir Ventura, enfim, que estão dando contribuições sólidas. E até essa... No primeiro momento, pode parecer que há uma barreira entre as redações e a academia, mas a gente pode, olhando para o passado, pensar em muitos nomes de pessoas que tinham um pé cá e um pé lá, Carlos Eduardo Linz e Silva, por exemplo. Exato. E hoje é muito comum jornalistas que estão institucionalmente fazendo uma reflexão, pesquisa. Você está hoje falando da tua tese de doutorado. Há pouco tempo eu tive o Marcos Guterman aqui, que é editorialista do Estadão e que falou sobre a tese de doutorado aqui, inclusive foi ouvido por você na sua pesquisa. Exatamente. Ou seja, não é essa barreira estabelecida, né? Pelo que eu pude mapear e na tese, Rodrigo, no passado essa separação foi mais forte. É inegável que existia, talvez ainda exista em alguma medida, um preconceito, tanto do mercado com relação à academia quanto da academia em relação ao mercado. Eu estou falando especificamente da área do jornalismo, não posso falar por outras áreas. Mas assim, havia uma ideia dentro das redações que o jornalista não era aquele cara que fazia pesquisa. O jornalista é o profissional da ação, é aquele que vai para a rua amassar barro e ouvir as pessoas. Por outro lado, havia dentro da academia uma visão de que esse profissional que estava na rua amassando barro era muito superficial nas suas reflexões. Ele ia, assim, na correnteza dos acontecimentos sem um tempo para reflexão, sem rigor metodológico e sem instrumentos que possibilitassem transformar as peças dele, as reflexões dele em algo um pouco mais duradouro, um pouco mais contributivo do que a notícia do dia seguinte, que vai embrulhar o peixe. Nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, essa fronteira tem se esgarçado, ela tem ficado um pouco mais nebulosa. O influxo de profissionais de mercado para a academia, eu fiz na ECA, como você disse, o doutorado, tive vários colegas de redação ali, esse influxo aumentou. Tenho conversado com muitos colegas de redações de todos os tamanhos, desde veículos pequenos, de bairro até veículos nacionais, que têm manifestado interesse em fazer um mestrado, às vezes até fazer um doutorado, conciliar a carreira docente com a carreira em redação. Então, assim, eu acho muito positivo isso, que esse distanciamento, ele diminua, de fato, porque eu não vejo razão para a gente separar jornalistas em duas categorias. O jornalista que lê e reflete e o jornalista que ouve, entrevista e escreve. Isso não existe. Eu acho que uma coisa é pressuposto da outra. Para você ouvir bem, escrever bem, você tem que ler, você tem que refletir. Para você refletir, isso é um ponto importante também da tese, também acho fundamental que você vá ao contato com a realidade. Para mim, a parte empírica da tese foi fundamental. Eu teria uma visão defensável, consistente, se eu ficasse só na hermenêutica, na bibliografia, mas, sem dúvida nenhuma, a tese passou para outro patamar a partir do momento que eu fiz entrevistas em profundidade com os editores para ouvir deles quais eram as angústias deles. E qual foi a minha surpresa ao descobrir que eles estavam em plena sintonia com o que se discute na academia, em termos de crise de paradigmas. Qual é o meu papel no mundo hoje? Para que serve um jornal impresso? Eu foco especificamente nos impressos. Renato, para você, como pesquisador, você citou que há ainda um preconceito tanto da redação, da maneira como a redação olha para a academia quanto da academia olhando para a redação. Para você, como pesquisador, isso é mais um incômodo ou, na verdade, pode ser algo positivo ao não te deixar num lugar confortável, mas justamente ser um bom ponto a partir de onde se fazer uma reflexão? É, eu acho que a todo momento essa tensão por um lado é desconfortável, mas você tem razão. Por outro lado, nos convida a reafirmar a todo momento a nossa importância, seja como repórter, seja como pesquisador, a nossa importância na sociedade e a solidez no nosso trabalho. Então, eu acho que essa tensão pode gerar um combustível interessante também de pesquisa e de trabalho de campo. Eu posso citar também inúmeros exemplos de jornalistas de campo que fazem reportagem. Bruno Paes Manso, por exemplo, que esteve aqui no Fábio Doutorado. se não me engano, fazendo pós-doutorado agora. Sim. Excelente pesquisador e as matérias dele sobre violência em São Paulo são absolutamente imperdíveis para quem quer entender o fenômeno da violência em São Paulo, da criminalidade e no Brasil também. Então, eu acho que já tem gente muito boa conciliando essas duas vertentes. O Bruno é um exemplo, está fazendo reportagem no Estadão e trabalhando na USP como pesquisador. E eu acho que isso é uma inspiração. Essas pessoas conseguem conciliar a reflexão rigorosa, canônica, com o trabalho de campo como repórter que vai parar nas páginas de um jornal. Acho importante isso também. Acho importante você tornar acessível essa reflexão. Tanto em nível de linguagem, porque às vezes o acadêmico escreve de uma maneira muito obscura e eu sou um crítico disso, como na plataforma. Então, vamos trazer as nossas pesquisas para o jornal, para o blog, vamos colocar em rede social, por que não? Renato, passando dessa reflexão de maneira mais teórica talvez do jornalismo. E pensando um pouco no fazer, eu tenho certeza que muito estudante de jornalismo está ansioso por uma questão que me parece central nessa reflexão dos jornais impressos com o que a internet traz de novo. E eu vi, acho que o Gutermann, se não me engano, falando um pouco sobre isso. Como o jornal se posiciona no fechamento, no jornal que vai para a casa do leitor, vai para a banca no dia seguinte, diante do que aconteceu no dia anterior. Ele põe na manchete, acho que o Gutermann dá esse exemplo, morreu o Papa, eu ponho na manchete, morre o Papa, ou eu não devo colocar isso uma vez que todo mundo já sabe, isso estava nos jornais o dia todo anterior. Ou eu preciso, até como um marco histórico que é o jornal, ter isso na capa e a partir daí desdobrar. Você chega de alguma maneira a uma conclusão ao longo da sua pesquisa sobre isso? Essa é uma questão insolúvel. Eu entrevistei o próprio Gutermann, como você falou, Rodrigo, e ele é historiador, além de jornalista. A posição dele na tese é justamente de que o jornal precisa dar que morre o Papa, porque o jornal é um documento e é preciso documentar aquilo. Então, eu não posso ter uma manchete no dia seguinte, na opinião dele, que já parta do princípio de que todo mundo sabe que morreu o Papa, o que é provavelmente verdadeiro, 24 horas depois. Eu não posso partir desse princípio não só porque uma pessoa sem acesso à internet, rádio e TV não vai saber. Não é esse o ponto. O ponto dele é documento histórico. Então, eu preciso registrar isso. O jornal precisa ter uma manchete morre o Papa. O jornal precisa ter essa manchete. Agora, é uma posição que talvez se torne insustentável à medida que as mídias vão nos bombardeando com cada vez mais intensidade e eficácia também. Porque um outro ponto importante é que o noticiário de internet que nós frequentemente consideramos ligeiro, superficial, falho, ele tem evoluído muito. A gente já tem narrativas em internet que são absolutamente irretocáveis. tem um exemplo que ficou muito conhecido há dois anos atrás nos Estados Unidos. O New York Times fez uma narrativa sobre uma avalanche, criou uma narrativa digital, um site especial sobre uma avalanche. Essa narrativa tem 100 mil toques. Então, é um texto descomunal, poderia ser um livro, está inteiro na internet com vários recursos multimídia e tal. Então, o que eu quero dizer é aquela noção que a gente tinha há uma década ou talvez um pouco menos de que o noticiário da internet ele é falho, ele é apressado, ele é cheio de erros, então tem que vir um jornal no dia seguinte consolidar? Eu acho que isso começa também a entrar numa outra era. Me parece que já tem trabalhos magistrais em jornalismo sendo feitos para qualquer plataforma, inclusive telefone celular, smartphone. você cita na tese, eu não sei se é o proprietário do New York Times que faz uma reflexão interessante sobre isso, que ele diz que a questão do New York Times não é vender papel, isso é para outro tipo de pessoa, que o New York Times vende a informação e conta histórias, está no papel, está na internet, aí a discussão vem para um segundo momento, é isso? Exatamente, inclusive eu mencionei que a palavra angústia aparece em quase todas as entrevistas que eu fiz, os editores estão angustiados, mas qual é a angústia deles? A princípio eu pensava a angústia deles é ele é um profissional de jornal impresso, o jornal impresso talvez acabe, há rumores por toda parte que o modelo de negócios é insustentável e a angústia dele é vou perder o emprego, o que eu faço? mas não é essa, ao longo das entrevistas eu percebi que a angústia do jornalista na atualidade não vai por esse lado, justamente porque ele já, me parece que ele já compreende, pelo menos os editores que eu entrevisto, que em sua grande maioria são muito experientes, passaram por várias mídias, tem uma grande experiência profissional, a angústia não é mais mas o papel vai acabar, a angústia é mais profunda mesmo, é em relação ao jornalismo, que tipo de jornalismo a sociedade quer que eu faça, porque você tem, a gente teve as manifestações de junho aí do ano passado, jornalistas foram alvo frequentemente nas ruas, o prestígio do jornalista na sociedade parece que tem oscilado muito, então assim, a angústia do jornalista é que tipo de jornalismo querem que eu faça e como eu contribuo para o debate público, não é mais o papel vai acabar e eu vou ficar desempregado. É aquela primeira pergunta que eu te fiz, essa reflexão não atende só a uma demanda comercial, ela passa também por uma reflexão do papel social do jornalista. Exatamente, fundamentalmente isso, a questão econômica para mim, eu tangencio na tese, eu passo de uma maneira assim, apressada por ela, porque não é meu foco, meu foco é o papel, o papel social, a missão, a missão do jornalista, se essa missão sofreu alguma alteração e de que maneira isso angustia o profissional. A tese tem um foco que é muito humano também, me interessa mais a figura dos editores, quem eles são, o que eles fazem, como a internet impacta a vida deles, do que as empresas jornalísticas, eu não estou preocupado nessa tese, com as empresas jornalísticas. Mas retomando o que você mencionou sobre o New York Times, a ideia é um pouco essa, eu não estou vendendo papel, eu estou vendendo conteúdo e esse conteúdo pode estar em qualquer lugar. Me parece que os jornalistas entendem isso. Renato, quero te agradecer pela entrevista, dizer para quem quiser ler a sua tese que ela está online, enfim, basta colocar Renato e você acha facilmente e pode, ela está ali bastante fácil na internet para ser lida na íntegra. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto